Fala galera, beleza? Aqui me fala com vocês é o Força e beleza mais um vídeo, nós estamos de volta com o Trove E como sempre, como já é de costume, nós vamos abrir as caixas do Contest, que hoje eu tenho 10 a mais Que por causa do Tomb, eu fiquei entre os 25 primeiros e ganhei o Dark Shows Vault Que é a mesma coisa que o Light Shows Vault, porém... Você pega o Dark Pegasus e a asa do Dark Pegasus, que é... A asa é muito mais cara que a asa do Light Pegasus, porque a asa do Light Pegasus, por muita sacanagem da Trion Veio no Baú do Caos antes do Mop, então eles estragaram a caixa antes de começar, como sempre Então ninguém quer essa caixa, basicamente É lógico que é bom pegar ela, porque pode vir qualquer coisa que já veio no Baú do Caos Inclusive o Pegasus, porém o Pegasus não dá Master Então, o que me interessa mesmo é a asa do Dark Pegasus e os outros dois Pegasus, um da Master, sei lá Um dia eu vou pegar eles, mas um da Master, enfim Então nós vamos abrir as caixas e depois no final... Ah, eu estou aqui em cima do Primordial Dragon novamente e estou com o Dragão Pinata Então... Vamos lá, vamos ver se o nosso Dragão Pinata vai dar sorte E... Comecei depois no final que eu abri, eu falo dos Contestes dessa semana Vamos abrir o Dark primeiro Na esperança de pegar alguma coisa, porque... Né, a esperança nunca morre Não importa quanto demora, um dia a gente vai ter Ok, o Dark já não veio nada Vamos ver o Light Diamante, nossa Bora Tome de Big Bomb Caraca, Tome de Big Bomb, que coisa específica Quanto que está um Tome de Big Bomb? Calma Dá um espaço aqui e vai para o Tome É É alguma coisa já, né? Ih, em Powered Gen Box Meu Deus do céu Tão temida Que toda semana Me causa pesadelos Mas... Esperança nunca morre, né? Vamos lá Cruzei os dedos Fragmento de Chave Pirodiscos Fragmento de Chave Uma, duas estrelas Estelar E nada Meu Deus, eu... Tá difícil, hein? Tá Duas estrelas não me serve de muita coisa Ok Isso tudo vai virar fragmento amanhã Vou até deixar no outro inventário já Porque, né? Vai virar tudo fragmento Fragmento, fragmento 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 E fragmento Ok Então, como sempre, né? Dragão primordial Nada Porque essa maldita Caixa não tem karma E... A caixa do Pegasus Dos dois Pegasus Pelo menos você tem karma Então, você progride com o tempo Mas uma Empower de Genbox Não Eu posso nunca pegar Os Dragões Imordiais Então, né? Essa é o sistema da Trino Mas, enfim Falando dos contextos da semana Nós temos Gunslinger Boomeranguer E Revenante É... Master Como é de sempre, né? E blocos colocados Essas... É... Contestes Eles são sempre os mesmos Então, eles têm uma sequência Pelo que eu sei Então... Se vocês voltarem o vídeo De cada semana Vocês vão ver Vão saber qual é Por exemplo Se vocês... Já passou mais de quatro semanas Não passou? A gente tá... Deve ter o... Eu não sei quantas semanas Tá? Mas, sei lá Mas, eles são sempre as mesmas Então, se você voltar Nos primeiros vídeos Você vai ver que... Por exemplo Se você voltar no vídeo Sei lá Voltar um mês atrás No meu vídeo Que tá exatamente Esses contests Gunslinger Boomeranguer Revenante E clubbox colocados E você for no próximo Você vai saber Qual que é o próximo conteste Entendeu? Eles têm... Pelo que eu sei Eles têm a mesma sequência Então... Se você voltar nos meus vídeos Você vai saber qual é o seu Da próxima semana Então, você pode ser preparado Para o conteste Da próxima semana Fica a dica Pelo que eu sei Eles têm o mesmo... A mesma sequência Não muda Certo? Então, é isso Novamente Nós conseguimos Eu tô gravando isso Antes do update Pra você Está saindo depois Que já foi update Depois que já existe Desconstruir isso E virar fragmento Mas eu tô gravando isso antes E... Como sempre Pegamos absolutamente nada Pegamos um... Ganhamos 65k É isso que a gente ganhou E uma classe em K Fora isso Não ganhamos nada Mas... É isso Novamente Terminando o vídeo frustrado Mas fazer o que? Assim como 99% das pessoas Que abrem essa caixa Mas é isso Nós vamos ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de deixar seu like Comentário Se inscreva Caso gostar Não seja inscrito Todas as minhas redes sociais Playlists Facebook Estão todas na descrição E é isso Muito obrigado Todo mundo que assistiu Valeu Falou Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau